Rodão Anel, Mário Covas é o palco, eu juntamente Douglas, Estuísco pra trás, o Vubic também, os sinais terminei de passar marginalzinha lá os mais e tudo certo. As duas entregas que eu tenho que eu carreguei na Coca-Cola é uma porcinha da outra, nossa, uma aqui e outra ali, 5KM, uma da outra, chegar na primeira ali e tirar, a primeira é só 2.000 kg ali, só uma peça lá, vou pular pra outra, tá certo, aí é isso, quezão, parou tudo, ai ai ai, falta só uma entreguinha só, a segunda entrega me enrolei ali, cheguei ali os caras tava, cheguei ali os caras tava, tava carregando o caminhão, daí eles foram carregar o caminhão primeiro, pra depois descarregar aí, demorou pra caralho, meu Deus, e agora tá indo lá pra Ribeirão Pires lá fazer a outra entrega, pra ver se carrega alguma coisa pra vazar, ó, dá uma de regador furado e vazar, vazar, e cestou, pai, ah, 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 ei, eu não tenho buzina pra buzinar, meu Deus, tem que botar a buzina amanhã, aqui, olha, sem buzina é uma derrota, o cara quer fazer o servo não dá, uma sexta-feira o cara sem buzina, olha, ei, tu é doido, não tem o que fazer, né, vamos se botar, ai, radar, ai, é 50 km por hora, e eu não quero levar multa, tô a fim de levar multa, e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu tô aqui em Itaquaque Setúber e carregar assim e aí 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 o e aí o e aí Então tá pouco, que é a produção que tá creindo, né? Olha só. Cê boi é doido, moço. Olha, começou o carregamento já. Aí dá só o que leve. Ó. Tô nem acreditando. Eu achei que ia ficar de topo. Em São Paulo. Mas deu boa. Carregar e se botar pra casa. Quando eu trabalhava naquele carguinho branco, gabinado, que tinha um paraxote preto que eu tinha pintado. Carreguei uma vez aqui essas caixinhas também. É, olha que essa aí já tá quebrada. Vai bem levezinho, dá 2 mil quilos por aí. Só o olho. Saga alisada, temos aí, ó, roxando. Ó, aí. Tinha dado um acidente aqui na Barra do Turvo. Tinha trancado lá no pedágio. Tinha dado um acidente depois do pedágio, eles trancaram nós antes. Era 3 horas da manhã, agora já é 6 e pouco. Quase 7 horas já. 6 e meio. Daí, trancaram nós antes na hospedagem. Essa eu botei, eu botei pra dormir, né? Não sei os outros, mas eu... Ai, deu até vontade de parar de novo pra dormir, mas daí... Vou chegar a pior em casa daí. Eu tô aí aceleradinho. Será que tá friozinho na rua, né? Aí. Encerraçãozinho. Você vê logo, encerração mata o cara. Ai. Buracos e buracos. Não curto muito buraco em curva. Aí. Isso aí daqui é uma enrolada na coberta aí. Não me desenrolai, né? Eu cheguei lá no Marcio lá e... Cheguei lá no Marcio lá e... Mas é um tinhoso, né? O que a gente já tá pra ir no cara, né? Cheguei lá no Marcio e vou lavar o caminhão. Não, eu passei... Olha, aconteceu uma coisa antes de descer a serra lá do novembro do primeiro, né? Só por Deus. Ficou uma pedra. Eu tava... Eu abri... Um cara tava na minha frente de uma carreta, daí abri o papo da um caminhão. Daí eu abri e fui. Aí ele passou o caminhão e entrou de Veneza. Fiquei meio assim, né? Um dia ele entrou uma pedra no meio do asfalto, assim... Aquelas pedras quadradas, né? Sei lá como é que é o nome daquilo. Nossa, sorte que eu tava com a suspensão um pouco alta, hein? Tava ali com 40 libras. Agora tá... Tá tudo murcho. Focada, foca, foca. Focou, mas não dá de ver, né? Agora tá tudo murcho. Tava com 40 libras. Aí pegou aquela pedra de raspando para a chagra na frente. Eu acredito que ela foi lá nos pneus. Ela foi lá nos pneus e voou na Parabarro. Fez um rombo na Parabarro. Desgraçado, hein? Além de quebrar um pedaço de bigodinho ainda. Pegou de raspando de bigodinho ali, daí marcou o bigodinho e quebrou a Parabarro. Olha, fiquei faceiro. Depois eu vou mostrar para vocês aí. Seguro é doido. Bora. Desclerar agora. Desclerar agora. Tô. Já não. O negócio do Traspeininho de acalchadinho. Ali é sistemático do caminhão dele. Deixa tudo bem certinho. É mass. É o negócio. Alta logo! Pesado também, queixo levantado, estilhado. Agora que eu pego minha jaqueta com ele, que está um ano com ele já. Minha jaqueta que eu mandei fazer lá com a Rafa, lá do Marcel Escoque, que lá. E emprestei pra ele um dia, que ele estava sem jaqueta, nós estávamos lá no posto do Ando. E até hoje não me entregou. Nunca mais se achemos também, depois daquele dia. E agora vai dar boa. Se ele tiver com a jaqueta aí ainda, tem mais essa. Aí, aí, aí. Nossa, eu passei por aquele 113 antes, viu? Olha o troço, só cada dianteira. Olha aí. Nossa, esse dinossauro aqui é mais cheio de qualquer outro posto. Nunca vi disso. Mas é lá, está frio pra caralho, né? Ah, eu vou descer e enrolar na coberta. Ah, eu que vim pra cá sem roupa de frio, né, galera? Pô, é louco. Estou usando as calças da Emily e da Renata aí. Pô, pô, ainda. Pô, é que eu não vim pra ficar, né, cara? Eu vim pra ficar uma semaninha, né? Daí, depois, inclusive, deu a notícia que eu vim vender o caminhão. Daí, já feio. Ah, vai dar uma tarde aí. Vou ficar aí também. Ah, só lava aqui, né? Ah, ele tá com a minha raqueta. Olha lá, meu nome lá. Lá, Sarien. Ele tá com a minha raqueta. Ele tá com a minha raqueta. Ele tá com a minha raqueta. Aí, transluia aqui. Transluia, só né? Transluia, só né?